A campanha de combate ao tráfico de pessoas chegou hoje ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, onde a fiscalização também deve ser reforçada. No desembarque, uma bagagem diferente na esteira. Uma caixa de madeira que ninguém sabia ao certo o que havia dentro. Chama a atenção, acho que tem uma pessoa lá dentro. Será que tem alguém lá dentro? Fica assim. Para alguns foi um susto. E foi exatamente essa a proposta. Chamar a atenção das pessoas para o combate ao tráfico humano. O nosso objetivo é impactar realmente para conscientizar a nossa população, conscientizar os nossos usuários, os nossos passageiros, enfim, todos os nossos clientes. O problema também preocupa em Manaus. De 2011 a 2014 foram registrados 20 casos de tráfico de pessoas no Amazonas. 18 deles para exploração sexual fora do país. E segundo a Polícia Federal, apenas 4 pessoas foram presas. Se a justiça trabalhasse bem, teríamos menos traficados. A impunidade, a pobreza e a pessoa vendida e revendida. Então são três colunas muito tristes que facilitam o tráfico. No saguão do aeroporto, uma gaiola gigante e encenações reforçavam o apelo. Temos aí relatos de vários tráficos de pessoas na nossa região. E sim, é uma campanha válida. A campanha quer incentivar a denúncia que pode ser feita pelos números 180 e 181. O tráfico para fins de exploração sexual, além de ser um crime que viola a dignidade e a liberdade da mulher, ele comete outros crimes como o cárcere privado e o trabalho escravo. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Os casos de malária têm preocupado em Manaus, principalmente nas áreas de invasão. E um novo tratamento pode revolucionar a luta contra a doença. Os sintomas quase sempre são os mesmos. Doutor de cabeça, febre. Está dando no corpo, dá febre, dá frio. No Amazonas, existem dois tipos de malária. A falciparum e a vivax, que representam 80% dos casos. Segundo o pesquisador, o novo remédio foi fabricado por uma indústria farmacêutica multinacional. Atualmente, só a primaquina está disponível. E um parente dela, que é a tafinoquina, está ainda em fase de desenvolvimento. E é esse medicamento, a tafinoquina, que está sendo testado aqui. O tratamento é feito com apenas uma dose. Aqui em Manaus, a pesquisa já está na última fase. A expectativa é que nos próximos cinco anos o medicamento seja aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Diferente da medicação tafinoquina, um outro medicamento fitoterápico é estudado pelos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Nós conseguimos estudar plantas antimaláricas, que eram utilizadas pela população para tratar a malária. Conseguimos estudá-la do ponto de vista científico e caracterizar se realmente essas plantas tinham ou não tinham atividade. Cerca de dez plantas amazônicas, como andiroba, capeba e caferana, fazem parte da pesquisa. Os estudos ainda estão na fase inicial. Por isso, os testes são feitos em animais. A malária é uma doença que tem uma relação muito grande com as condições ambientais, principalmente de respeito à temperatura, à umidade, ao nível de águas. É uma doença rural. No primeiro semestre deste ano, foram diagnosticados 31.800 casos de malária. Os locais que mais oferecem riscos para a transmissão da malária são as áreas de invasões e rurais, que representam 20% de 2.520 denúncias, só neste ano, referente à doença. Seu Francisco é caseiro neste sítio há dois anos. O melhor momento para ele é quando precisa cuidar dos cavalos. Há 20 dias descobriu a doença. Eu peguei aqui, dei o sintoma dela, estava com uns três dias, né? Não, o mais difícil é só a gente se comover até lá, né, para fazer os exames. O resto, não, a gente, o remédio da malária, eles dão lá, a gente toma aqui. Na família de Francisco, todos tiveram malária. A esposa dele teve cinco vezes. Aí eu peguei lá na Estrada de Otágio. Ela tinha um terreno para dentro da mata e eu peguei lá. O mapeamento das áreas com maior incidência este ano ainda é feito. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho